Olá meus amigos e amigas aqui do canal, olha só a chuvinha que tá chegando aqui pessoal, agora finalzinho de tarde de quarta-feira aqui em barzelândia, norte de minas gerais. Ontem eu fui lá na roça, falei pra vocês que tinha previsão de chuva, né, e as previsões aí não mentiram, graças a Deus a chuva chegou aí numa hora boa, tava muito calor, pensa num calor pessoal, que nós passamos aqui hoje, e a chuva aqui tá forte viu, chuvinha tá até forte, agora sim pessoal, essa aqui é a chuva, a famosa chuva dos brotos, daqui uns 10 dias vocês vão ver aí como é que vai tá aí a paisagem, bem verdinho. Hoje nós vamos dormir no fresco né, tava muito calor, a gente não tava conseguindo nem dormir direito de tanto calor, hoje mesmo chegou aí aos 39 graus, em alguns lugares aí chegou até 40 graus, então muito quente. Música 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 Música